E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no The Sense World, ADC Warthog, como o título diz aí, eu acho que vai ser CBU 105, é só um tirinho pessoal, só pra gente se divertir aqui, não é tutorial, só pra vocês verem a gente jogando uma paulada na cabeça de uns caboclinhos aqui. Essa aqui é aquela sequência de vídeo que eu tô fazendo do A10, então óbvio é o mesmo, o primeiro vídeo eu fiz com o Canhão, o segundo eu fiz com o Maverick e agora eu tô fazendo com a CBU 105, bomba de fragmentação, por isso acompanha aí, bora lá. Eu vou tentar usar a configuração simples, possível e mais rápida, por isso acompanha aí que vai ser rápido, CBU 105, bomba de fragmentação, essa bomba só é lançada uma de cada vez, de preferência, mas aqui é negócio, aonde ela bater, pioceira, aqui é negócio, sai de baixo, bora lá, let's fly, vamos voar. Beleza, com o sol na cara, hein? Beleza, só configurar uns negócios rapidinho aqui. Ops, não vou usar o canhão. Vou configurar a minha rota. Então eu vou trocar por aí, por onde ali da frente? Beleza. Vou configurar, não, tem que colocar o TGP, deixei ele aqui em stand-by. Vou configurar a CBU 105 mais rápido possível. Você vem em DMS, inventário, CBU 105, CBU, CBU 105. Vamos colocar o orfo. O orfo é a altura que a bomba abre em cima dos alvos, vou colocar 1500, mas você pode deixar aquele 1800 ali. Eu coloco 1500 porque fica bem na cabecinha dos caras. E vou colocar o orfo, porque eu contei em duas bombas e configuro para todas. Você volta aqui, seleciona elas, tá prontinho. Vamos dar o waypoint aqui. Beleza. Vamos colocar, só pegar um altitude aqui. Ah, 10C, jogando uma CBU 105, da maneira mais simples possível, pessoal. Só pegar um altitude aqui, porque solta na cara aqui. Pera aí, vamos girar para a direita aqui. Olha o mapa de nevada. O mapa mais lindo do DCS. Até parece que eu estou fazendo propaganda, né? É não, mas é que esse mapa é bom mesmo. Aqui você fica de boa. Aqui não tem trava, aqui não tem lag. Não tem aquelas frecuras daqueles mapas cheios de defeitos. Perfeito. Vamos lançar o nosso sensor para lá. Vamos diminuir esse aqui. Vou ligar o piloto automático para dar uma mãozinha aqui. Vamos colocar a China Hat. Depois dá um zoom. Como a bomba vai cair em uma área, você não se preocupar não. Só coloca próximo dele. Tem que configurar esse sensor aqui. Beleza, trave aí. Eu gosto de deixar ela aqui visível para ver ela caindo. Geralmente, quando você configura o DCS, pelo som, dá para você escutar ela caindo. Mas eu gosto de ver ali. Quase é simples, né? Não. Como a gente conhece o alvo aqui, você não vai preocupar com segurança não. Ele não vai atirar em nós, não. Mas o outro que está ali na frente vai. Aqui vai aparecer a palavra manhel. Antes da setinha voltar, você libera o armamento. Aqui, ela vai e depois volta. Olha lá. Manhel, bomba descendo. Vamos lá, vamos lá. Beleza, já foi. Só sair daqui, espera aí. Vamos ver se a gente consegue acompanhar ali. Geralmente, o sensor mascara ela. Deixa eu ver se dá para mostrar o lado de fora, Verona. Bem aqui onde eu estou com o mouse, no meio da tela aqui. Bem aqui na asa. Ela vai cair bem aqui. Olha lá. Pegou? Olha o dedo duro do DCS. Meu filho, olha lá. Onde ela cai, não tem jeito. Olha. Tem até dó dos caras. Beleza. Vamos para o próximo alvo. Que a princípio está bem aqui do lado. Deixa eu ver se ele mostra os dentes ali. Vai, mostra os dentes. O que é que eu falei? Pode ter certeza que ele já está tirando você. Olha lá. Uxi! Chuva de chumbo. Sai para lá, coisa roda. Espera aí que eu vou mandar um presentinho de grego para você. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Só pegar uma distância ali. Mostrar para você como é que é a vida. Vamos trocar o Facebook. Beleza. Reconte 3. Só dá uma distância ali, pessoal. E um altitude. Como vocês viram ali, o cara que está doido para cortar a minha asa. É, né? Espera aí que eu vou mandar um presentinho para você. Espera aí. Só pegar uma distância ali, pessoal. PCS Word. ADC. Warthog. Lançando o CBO 105. Bem simplesinho, pessoal. Só para se divertir mesmo. Olha lá. O BTR 82A morreu. Vai pegar uma distância ali. Espera aí. 6 milhas. Vamos voltar. Vamos mandar o sensor para lá. Beleza. Olha lá. Vamos subir. Pode ficar baixo aqui, não. Se não, ele corta a minha asa. Beleza. Vai dar um lugar na cabecinha dele, que ele aprendeu. 11 mil pés. Acho que daqui está de boa. Manhel. Manhel. Vamos descendo. Foi. Vamos ver se dá para ver. Estou em cima, minha Deus. Espera aí. Deixa eu virar para o lado. Beleza. Bem aqui no meio da tela. Olha, pessoal. A bomba está descendo. Leve-se bem lá. Desce. Abra e depois caiam os cadacinhos em paraquedas. Vamos ver daqui para ver se dá. Vamos ver o show. Vamos ver. Olha lá. As outras para partar minha asa. Espera aí. Nossa senhora. Coitado, você viu? Veio na hora, viu? Que eu deu um juro, levou uma bomba na cabeça Olha lá Vai Acho que é só você que tem direito De atirar, né? Nossa, as bombas É bom demais É uma pena que elas estavam desclassificadas Prontinho, pessoal Acabou o vídeo Acabou a nossa diversão Coisa boa Desenso hoje, ADC, Warthog Lançando umas bombinhas, pessoal Só pra se divertir mesmo Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá um joinha, não gostou? Dá um dislike Mas por favor, compartilha o vídeo Senão o YouTube Não notifica vocês Valeu, fui! Valeu Tchau